Oi, gente! Tudo bom, pessoal? Espero que esteja tudo bem com vocês. Igualmente está aqui comigo, né, pessoal? Quero mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Essa caixa eu acabei de receber, viu? Do correio. Sabe quem mandou pra mim? A minha amiga, a Silmara. Um beijo, Silmara. Pessoal, agora eu vou abrir essa caixa pra mostrar pra vocês o que a Silmara, de Mato Grosso, mandou pra mim, tá bom? Eu vou abrir juntamente com vocês, tá? Gente, é assim, o primeiro presente que eu recebo assim de longe. E eu fiquei muito feliz, muito mesmo, viu? Sem palavras. Agora, eu vou abrir aqui, junto com vocês, pra gente poder ver o que a Silmara mandou pra mim. A gente fez amizade lá no grupo, tá, pessoal? Através do grupo que surgem essas amizades maravilhosas, viu? Desde já, eu já convido vocês a fazer parte do grupo. Eu vou aproveitar esse pequeno videozinho, né, que eu vou mostrar o que a minha amiga mandou pra mim. E eu vou deixar o link do grupo, viu? Pra vocês não perderem tempo, não. Vem a fazer parte da nossa família. E a Silmara é caprichosa. Pronto, pessoal. Abre. Vou virar assim, né, que eu acho que ela é assim. Não falei que era bem caprichosa? Olha aqui. Vamos ver o que tem dentro, gente? Ah, meu Deus. Olha lá, viu, Silmara? Pessoal, olha que coisa linda. Que ela mandou pra mim, ó. Ó, lá de Mato Grosso, do Sul. Olha. Ela me mandou o lírio do vento, pessoal. Olha as batatinhas. Olha que bonitinho. É rosa e branco. Que o branco eu não tinha. E ela me mandou, olha aqui. E ela mandou pra um monte, né? Ó. Olha. Esse é o lírio do vento. Tá bom, pessoal? Aqui tem rosa e amarelo. Vou plantar tudo junto, né? Pra ficar bonito. Tem mais um aqui, ó. E aqui, pessoal. Uma mudinha de Zíclia. Olha como chegou bonitinha, Silmara. Olha, a gente tá até tremendo. Ai, que emoção. Como é bom, né, gente? Saber que existem pessoas boas neste mundo. Mas vocês sabem qual é o problema? É que quem planta sempre colhe, né? Assim, Deus sabe, né? Que eu já abençoei pessoas, né? Bastante pessoas com orquídea. Então, chegou a vez, né? Lógico que a gente não dá interessada em ganhar. Que a recompensa vem de Deus, né? Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele vai bem longe. Que pra Ele não é longe, né? E toca no coração das pessoas para estar nos ajudando e nos abençoando. Gente, e eu sempre tive paixão. Paixão mesmo. Olha o tamanho aqui do... Deixa eu puxar ele. Eu sempre tive paixão, gente, pelo Citorpódio. Olha, olha pra vocês verem. Ela mandou o Citorpódio pra mim, gente. Gente, como eu sou louca por essa orquídea. Já procurei no Ceasa pra comprar. Procurei nos orquidários. Eu não encontrei. Viu? E como ela disse que ela tinha, ela mandou pra mim, pessoal. Ela me deu de presente. Mandou de Mato Grosso, do Sul. Olha aqui. Vem com a raiz, ó. Com certeza, ele não vai ter dificuldade nenhuma, né? Pra ele pegar. Olha aqui que bonito. Esse é a muda do Citorpódio. Vamos ver aqui. E aqui é outro. Ela falou pra mim que ela mandou três tipos, né? De Citorpódio. Três cores de flores diferentes. Olha. Aqui é outro. Púlbo, né? E aqui, pessoal, são os Cataceto. Olha que bonito. Gordão, né? Os Cataceto diferentes que ela tem. Vocês precisam ver. Os Cataceto da Silmara. Como é bonito, pessoal. Olha aqui outro. Gordinho. Com certeza já floriu, né? Ó. Outro que pode me dar um Cade, né? Esse aqui é... Outro é... Cataceto. Tá vendo? Esse. Outro bubo de Cataceto. Esse aqui, pessoal, é um Cataceto que ela falou pra mim que ele é bem, mas muito bem pequenininho mesmo. Ela falou, se você vai achar que o bubo dele não vai nem pegar de tão pequenininho que ele é. Ó. É desse tamanho mesmo, tá? É assim mesmo, ó. O tamaninho dele. Ela disse que os bubinhos dele é bem pequenininho e ele é pequenininho, esse Cataceto. Olha aqui outro bubinho. Olha só o tamanho. Ó. E já é adulto. Deixa eu caçar mais aqui, né, gente? Deixa eu caçar mais aqui, né? Vai que a Silmara escondeu algum presente bem aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Tem que passar a mão em tudo, tá, pessoal? Não pode perder nada. Nada, nada. E... É isso aí. Eu quis fazer esse vídeo pequenininho pra mostrar pra vocês os meus presentes que a Silmara me mandou lá de Mato Grosso, do Sul. E eu quero, assim, agradecer a Silmara que Deus possa abençoar ela, né, dar em dobro pra ela, né, que... Assim, eu fico sem palavras, né, de saber que tem uma pessoa assim tão maravilhosa como ela. A gente criou uma amizade bem legal lá no grupo do WhatsApp, né, e através dessa amizade ela me mandou esses bulbos aqui a qual vou plantar e vão ficar lindo e maravilhoso. Vocês estão vendo, gente? É como eu falo. É dando o que se recebe. Lógico, vou repetir o assunto. Você nunca deve dar nada pra ninguém interessada, interessada, tá, em ter retorno. Porque, como eu falo, a recompensa é de Deus. Deus tá vendo quando você faz o bem, né? A recompensa vem do Senhor. Mas Deus, Ele vai aonde você não pode ir e usa alguém e fala, olha, enfim, manda pra minha serva, né, os bulbos, né, do citopódio que ela tanto quer, né? Deus usa a pessoa, a pessoa vai lá e manda pra você. Entendeu? E como a Silmara é uma serva de Deus, eu não tenho dúvida que ela foi usada por Deus pra me alegrar o meu dia de hoje. Viu? Porque eu me sinto muito feliz mesmo. Muito, 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 muito. Agora, ela só vai me falar qual que é o menor, gente, pra eu plantar na sacada do meu quarto. Porque eu tenho uma alhazinha no meu quarto que eu tava pensando bem em colocar uma planta e eu vou colocar um citopódio. Mas eu não sei qual deles, ela disse que tem um que cresce muito, muito mesmo. Mas eu quero saber qual que é que cresce bastante. Eu quero pôr o menor. Aqui, gente, é uma varanda que eu tenho. Só que nessa varanda aqui eu não cultivo quase nada. Ela é ótima pra cultivar orquídea, viu? Porque é toda clara e tem vidro. Só que eu não cultivo aqui porque lá em cima é grande. Não preciso trazer pra cá, né? E tá garoando, chovendo pra eu estar lá em cima. Por isso eu tô fazendo esse vídeo aqui embaixo, tá? Se você gostou dos meus presentes que eu ganhei, se você ficou feliz com eles... Opa! Se você ficou feliz com esse presente abençoado e maravilhoso, se você não foi inscrito no canal, se inscreve. Se você não foi inscrito no canal, se inscreve, tá? Se você já é inscrito, não se esqueça de deixar o like. Um beijo e até o próximo vídeo.